Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de milagres, é noite de bênçãos, é noite de vitória, Deus lhe abençoou, Deus te fortaleceu, você venceu, superou mais um dia e Deus te conduziu até este momento de fé para lhe abençoar, para falar com você, a história ainda não acabou, o mal não prevalecerá contra a sua vida, tem milagres para acontecer, tem vitórias para conquistar e você precisa tomar posse daquilo que Deus designou sobre você, chega de andar cabisbaixo, cabisbaixo dizendo que não pode, que não vai conseguir, que não está suportando mais, é hora de profetizar a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória, os planos do inimigo não prevalecerão, Deus vai mudar a tua história, abençoar os teus filhos, tua casa, o teu lar, tua finança, teus projetos, teus sonhos se tornarão realidade, é Deus quem está no controle da tua vida, da tua história, Ele é com você nesta peleja, não desista de lutar, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia, mas antes eu já quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não se inscreveu em nosso canal, a se inscrever agora, é de grande importância que você se inscreva, clique aí em inscrever-se e também ativar o sininho das notificações, ative o sininho, você vai clicar onde tem o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe conosco, também clica aí no seu joinha, no like, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e também escreva o seu pedido de oração nos comentários, escreva o seu nome, o nome de sua família e em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família será de grandes vitórias, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 140, do verso 1 ao verso 6, livra-me ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçarão as suas línguas como serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios, guarda-me ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me ó do homem violento, os quais se propuseram e tentaram transtornar os meus passos, os soberbos armaram milaços e cordas e estenderam a rede ao lado do meu caminho, armaram milaços, corrediços, eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor, queridos que palavra poderosa, salmista está clamando, clamando pelo livramento, clamando pela proteção de Deus, clamando por socorro, havia laços, armadilhas, o inimigo havia preparado todas as espécies de males, de laços, para tentar destruí-lo, ele se sentiu cercado pelo inimigo, as armadilhas estavam prontas, armadilhas escorregadinhas, laços, o mal estava tentando abatê-lo, mas ele não desistiu, ele não se entregou diante da afronta do inimigo, ele clamou ao Senhor, e disse, ouve a voz das minhas súplicas, ouve a voz do meu clamor, um clamor com sinceridade, um clamor com determinação, um clamor com fé, faz com que Deus nos livre, dos nossos inimigos, e é isso que vai acontecer na sua vida, você precisa reagir diante desta afronta, o inimigo está tentando parar você, o inimigo está tentando destruir tua família, o teu casamento, teus filhos, te colocar no fundo do poço, tem preparado as armadilhas, tem preparado os laços dele, mas não vai prevalecer, porque nós vamos clamar a Deus, assim como o salmista clamou, nós vamos levantar a nossa súplica, a nossa voz, com fé ao Deus da Bíblia, e milagre vai acontecer, os laços serão cortados, as armadilhas serão desfeitas, o plano do inimigo não prevalecerá, e você vai viver o seu milagre, você vai testemunhar o seu milagre, Deus vai te envolver em sua presença, e você vai viver dias de vitória, dias de bênçãos, eu profetizo, nada e nem ninguém o impedirá de vencer, você crê nesta palavra? já escreva nos comentários, está determinado a minha vitória nesta noite, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor poderoso eterno, diante da tua presença estamos mais uma noite, noite de vencer, clamamos ó Deus, buscamos, ouve a voz das minhas súplicas, súplicas com sinceridade, com fé e determinação, ouve as nossas petições ó Pai, tem vidas que estamos enfrentando as maiores lutas de sua história, ó Deus move, muda a vida financeira deste homem e desta mulher, a vida espiritual, conjugal, familiar, profissional, sentimental, quebra Deus os embaraços de inimigo, as armadilhas, os laços, as correntes, abençoando a cada um, abençoa meu Deus a Vanessa de Deus, a Cleusa Maria, o Tadeu, o Antônio, a Beledita, o João Vitor, abençoa a Marivalda de Jesus Senhor, a Fabiana Campos, a família da tua filha, a Ana Alessia Araújo, a Araci Catarina Quevedo, a Patrícia Ericeira, a Beliane Santos, o Edivaldo, a Karine, a Carol Guilherme, abençoa a Jandira Gonçalves Senhor, a Manuela Carvalho, o Eliton Feitosa, abençoa o Fausto, a Juliana, a família dos teus filhos, o João Santos, a Vanessa Silva, o Marlos, a Maíra, o Rick Senhor, a família do Rick, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, a Maria do Amparo Pereira, a Maria Aparecida, a Edivânia Queiroz dos Santos, meu Deus, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Sibélia Oliveira e família, abençoa a Deus, a Denilza França, a Ivanilda Cavalcante, meu Deus e meu Pai, abençoa a Adriana Alves, abençoa a Dielia, a Daiane, o Douglas, o Gustavo, a Lourdes Cunha, Deus da Bíblia, abençoa a Glaucia, o Ed Carlos, o Pedro, a Valéria dos Santos, ó Deus, a Isabel Reis, a Maria da Luz, Johnny Tica, Johnny, Isabel, ó Senhor, essas vidas pertencem a Ti, abençoa a Angélica, a Maria e família, a Gisele Fernandes, Senhor, são vidas que estão clamando, nesta noite, por um milagre, por uma bênção, só Tu podes fazer, vai fortalecendo, ó Pai, renovando as forças, curando os que estão enfermos, libertando os que estão oprimidos, abençoa o Cláudio de Londrina, a família, prospera, ó Deus, a Annalécia Araújo, assim ministramos milagres, nesta noite, sobre cada lar, sobre cada família, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória! Annalécia Araújo! Annalécia Araújo! Legenda Adriana Zanotto